Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo com mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é de produtos acabados e não são os acabados do mês, porque geralmente eu deixo juntar um pouquinho pra poder gravar o vídeo esses acabados aqui são mais ou menos de um mês e meio a dois meses eu jogo vídeo pra você que gosta desse tipo de vídeo, pra não se esquecer de clicar em gostei porque vocês me ajudam bastante na divulgação do vídeo e do canal pra você que tá chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, deixa aqui embaixo também o seu comentário que é a forma que a gente tem de interagir e compartilhe também esse vídeo aí com as suas amigas pra poder ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais eu vou começar pelos produtos para o rosto, que é o que tem menor quantidade o primeiro produto que eu separei aqui pra poder mostrar pra vocês é essa água termal aqui da Ruby Rose essa daqui é sem fragrância, mas tem também uma com fragrância de coco que inclusive é a que eu tô usando este mês e eu tô gostando bastante, gente, de usar esse tipo de produto aqui porque eu gosto muito de sentir a sensação do produto secando no rosto eu gosto de passar e ir pra janela do meu quarto que eu fico sentindo o vento bater no rosto e é uma sensação muito gostosa é a primeira vez que eu tô testando água termal então essa daqui é a primeira marca que eu tô usando mas eu quero testar outras marcas pra poder ver se tem alguma diferença mas como primeira experiência eu tô gostando bastante e eu compraria novamente sim tanto essa daqui quanto a com fragrância de coco também que tem uma fragrância bem suave outro produto acabado é esse sabonete aqui em gel dessa marca aqui que eu não vou arriscar falar o nome porque eu não sei qual que é a pronúncia correta já faz um tempinho já que eu comprei ele porque eu tava procurando outros sabonetes pro rosto porque até então eu tava usando só o da Mary Kay aquele que é 3 em 1 e eu queria testar outros produtos pra poder ver o que tinha de bom aí no mercado e eu não consegui formar uma opinião a respeito desse produtinho aqui porque até então eu só tinha usado o da Mary Kay há muito tempo atrás já usei de outras marcas mas até então já fazia um bom tempo que eu tava usando só o da Mary Kay então eu quero comprar desse daqui de novo pra eu poder saber se eu realmente vou gostar dele ou se não outro produto acabado é esse hidratante aqui da Mary Kay esse daqui é daquela linha Time Wise e eu já uso esse hidratante aqui já faz alguns anos eu gosto bastante sempre que eu posso eu tô comprando esse daqui já vem com o FPS30 né que é o fator de proteção solar e tem também a versão dele sem o protetor solar mas eu gosto de comprar esse daqui porque eu já resolvo dois problemas com um produto só e também a diferença de preço entre os dois é bem pouca se eu não me engano na época eu comprei a diferença era 5 reais então compensa mais comprar essa versão aqui é um hidratante que dura bastante pra mim ele dura aí mais ou menos uns 3, 4 meses usando todos os dias o que eu acho que é bastante né por ser um produto para o rosto e o diferencial dele é que ele é um hidratante é redutor de linhas de expressão apesar que eu não tenho ainda muitas linhas de expressão eu já gosto de usar pra poder prevenir e ele pode ser usado a partir dos 25 anos por último acabou também esses dois pacotinhos aqui de lenço demaquilante removedor de maquiagem esse daqui da Ruby Rose e esse daqui da Neutrodina eu sempre tô comprando também dos dois e gosto bastante esse daqui da Ruby Rose porque é um produto baratinho e remove bem a maquiagem esse daqui é um pouco mais caro mas eu gosto dele porque geralmente com um lencinho só eu consigo retirar toda a maquiagem então como eu falei pra vocês são produtos que eu sempre tô comprando e gosto bastante e já passando pra parte de produtos para o corpo vou começar aqui pelos desodorantes acabou esses dois aqui ó da Monange que são produtos que eu sempre tô usando inclusive esse daqui ó tava no vídeo de favoritos do mês passado mas os meus favoritos da linha são esses dois aqui esse daqui porque ele é sem perfume já falei pra vocês um pouquinho lá no vídeo e esse daqui ó porque não deixa manchas nem nas roupas pretas nem nas roupas brancas e como a maioria das minhas roupas são pretas é muito importante eu usar esse tipo de produto aqui que não deixa as minhas roupas manchadas porque a pior coisa que tem é quando você passa o desodorante aí você vai vestir a roupa e fica aquelas manchas brancas no caso das roupas pretas então eu tô gostando bastante de usar esses produtos aqui apesar que eu gosto mais dos desodorantes Rolon mas nos últimos tempos eu tô dando uma chance pros aerosol e tô gostando bastante acabou também esses dois desodorantes aqui ó só que esses daqui são Rolon que é o que eu tenho costume de usar esses aqui são da Avon e eu gosto bastante desses desodorantes gente e não vivo sem inclusive até tenho que comprar mais porque todos os meus já acabaram eu não sei se é por causa do costume gente porque eu sempre usei a minha mãe sempre comprou desses pra gente mas eu gosto bastante ele atende as minhas necessidades na questão de duração nunca tive problemas de ficar também com a axila escura né porque tem alguns desodorantes que deixa a axila escura com o tempo que você vai usando ele mas esses daqui eu sempre uso nunca tive nenhum problema gosto muito e sempre tô comprando dele e são um dos meus favoritos falando de hidratante corporal que é um produto que eu tenho usado bastante nos últimos tempos um dos que acabaram foi esse daqui ó da Natura daquela linha todo dia esse daqui é de avelã e cassis eu ganhei esse daqui da minha mãe e pensa gente num hidratante que é cheiroso e esse daqui hidratou muito bem a minha pele porque não é todo hidratante que dá conta porque eu tenho uma pele bem seca principalmente em certas épocas do ano mas eu gosto bastante dos hidratantes da Natura inclusive são os que eu uso assim na maior parte do tempo eu tenho ali alguns em estoque inclusive naquela outra versão que é o refil né que não é nessa embalagem aqui eu tenho mais ou menos um set ali que a minha mãe me deu porque ela sabe que eu gosto bastante então sempre que ela vê uma promoção ela compra pra mim então sempre tenho deles aqui em casa e gosto bastante então nem preciso falar mais nada que com certeza eu compraria novamente e eu quero comprar também com essa fragrância aqui de novo que eu gostei bastante e falando ainda de hidratante acabou esses dois aqui ó da Johnson's eu ganhei esses daqui da minha irmã e eu não sabia que a Johnson's fazia produtos pra adulto pra mim era uma marca que só fazia produtos pras crianças e eu me surpreendi bastante com a qualidade desses hidratantes aqui o que eu mais gostei é que não deixou a minha pele oleosa aquela sensação de pele pegando que eu odeio essa sensação quando eu uso um hidratante deixa essa sensação na pele hidratou a minha pele o dia todo diferentemente de outros hidratantes que eu venho testando que são inclusive até mais caros e que eu passava o hidratante depois de umas três horas nem parecia que eu tinha passado hidratante gostei também bastante do cheiro o meu favorito entre esses dois aqui é esse daqui de lavanda e camomila o cheirinho dele me lembra cheirinho de bebê eu gostei bastante do cheiro dele e também da sensação que ele deixa na pele que a pele fica bem macia esse daqui também é gostoso mas eu gostei mais desse daqui se eu tivesse que escolher entre os dois com certeza seria esse daqui e com certeza esse daqui eu vou comprar de novo esse daqui não eu gostei mas eu preferi esse daqui então esse daqui eu vou comprar novamente e outro produto que já faz um tempo que eu comprei mas eu confesso pra vocês que eu sempre acabo esquecendo de usar é o sabonete íntimo eu comprei esse daqui da Protex no ano passado bem no início do ano se eu não me engano eu até mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas comprei numa embalagem promocional que vinha com duas unidades e eu só consegui acabar com esse último aqui agora já quase no final do ano mas eu gostei desse sabonete a única coisa que eu achei chata nele é a questão de abrir essa tampa aqui porque ela é bem dura eu não sei se foi só eu que tive esse problema mas tirando a questão da tampa eu gostei dele tem um cheirinho bem gostoso e eu acho muito importante a gente usar sabonete íntimo porque ajuda a equilibrar o pH apesar de como eu falei pra vocês eu sempre ia acabar esquecendo de usar mas eu compraria novamente sim eu gostei bastante do cheiro mas eu quero comprar sabonete desse daqui pra poder testar de outras fragrâncias e acabou também esses dois hidratantes aqui para os pés quem me acompanha aí sabe que é um dos meus favoritos esse daqui é da Natura daquela linha Ecos Castanha e acabou dois porque eu tô usando muito hidratante pros pés nos últimos tempos eu tô tentando manter o meu pé livre de rachaduras porque o meu pé racha demais principalmente se eu ficar sem hidratante então eu tô tentando passar pelo menos uma vez no dia na verdade antes de eu ir dormir quando eu animo ou eu vou sair eu passo também durante o dia mas é mais durante a noite eu gosto porque deixa meu pé bem hidratado e bem macio então eu sempre tô usando e sempre tô comprando inclusive eu até tenho dois guardados também que um eu comprei na promoção e outro foi a minha mãe que me deu por último esse esmalte aqui ó da Risqué que é a minha marca favorita de esmaltes esse daqui é o Renda que é um dos que eu mais compro é o Renda e o Preto então sempre vocês vão ver ele aqui no vídeo de acabados e já passando aqui pra parte de produtos pro cabelo o primeiro produto que eu separei aqui é esse condicionador aqui da Salon Line da linha Socorro Capilar e eu gostei bastante desse condicionador né não só do condicionador mas da linha toda principalmente dessas ampolinhas aqui ó essa daqui também acabou tinha uma outra só que a outra se eu não me engano ficou no outro vídeo de acabados porque a outra eu só consegui usar uma vez essa daqui eu consegui usar duas então é por isso que tá aqui é dessa linha como eu falei pra vocês essas ampolinhas aqui foi o que eu mais gostei mas também gostei bastante do condicionador e quero comprar dele de novo pra eu poder fazer resenha e trazer aqui pra vocês shampoo, condicionador e essas ampolas aqui que são também produtos favoritos e também da Salon Line gente é produtos que acabaram também no caso desse aqui que foi esse mês é esse shampoo aqui ó da linha vinagre de maçã que eu trouxe resenha aqui pro canal e também fiz um vídeo de primeiras impressões então não preciso falar muito a respeito já se tornou um dos meus shampoos favoritos que quando eu fizer vídeo de top 5 com certeza ele vai tá lá no meio porque é um shampoo que não ressecou o meu cabelo em nada e com certeza eu vou comprar dele de novo da próxima vez que eu for lá eu já quero comprar e acabou também o creme de pentear da mesma linha esse daqui já tinha um tempo já que eu tava usando ele eu fiz uma pausa e voltei a usar ele esse mês né porque eu voltei a testar os produtos pra poder fazer resenha esse daqui como eu falei pra vocês lá na resenha eu só compraria novamente se fosse pra poder usar com a geleia porque eu gostei mais do resultado dele com a geleia sem a geleia eu acho que pesou um pouquinho o meu cabelo tem que saber aí a quantidade que vai usar outro produto acabado é esse shampoo aqui ó da seda da linha Raiz Anicácio eu até já comprei um outro dele porque eu queria continuar testando pra poder fazer resenha em breve vai tá aí no canal eu amei o cheiro desse shampoo não só do shampoo mas da linha toda só que eu já posso adiantar pra vocês que eu não compraria esse shampoo novamente porque conforme eu fui usando eu percebi que ele ressecou o meu cabelo e ressecou bem mais do que outros shampoos então por esse motivo eu não compraria o condicionador e o creme de pentear eu compraria porque deu muito certo pro meu cabelo veio já dando spoiler aqui mas o shampoo eu não compraria novamente próximo produto é esse condicionador aqui ó da Natura Plant esse daqui é de bio aminoácidos de quinoa eu ganhei esse condicionador da minha mãe se fosse pra eu ter comprado gente eu não teria comprado porque eu já tive uma experiência ruim com os produtos de cabelo da Natura há um tempo atrás há mais ou menos o que? uns 12 anos atrás por esse motivo eu não compraria novamente só que depois de usar esse condicionador e o shampoo também que eu usei o shampoo que a minha mãe me deu com certeza eu compraria novamente porque deu muito certo pro meu cabelo o shampoo não ressecou meu cabelo em nada e o condicionador eu gostei tanto da textura dele e também tanto quanto a o resultado que deu no meu cabelo eu pude sentir o meu cabelo hidratado apesar de ser um condicionador eu achei que hidratou bastante o meu cabelo então eu compraria novamente não só o condicionador mas o shampoo também e até arriscaria comprar as máscaras de tratamento também porque deu muito certo pro meu cabelo e acabou também gente essa máscara aqui ó de tratamento de alta performance da beleza natural essa daqui é pra cachos 3A e 3B e eu confesso pra vocês que eu comprei essa máscara aqui por causa da vendedora que tava lá na loja no dia que ela falou que essa linha aqui era muito boa e eu confesso pra vocês gente que eu não compraria essa máscara novamente porque eu não gostei dela do resultado que deu no meu cabelo eu achei ela bem fraquinha principalmente se for poder comparar com outros produtos que eu já usei no meu cabelo essa daqui com certeza eu não compraria novamente falando ainda de máscara de tratamento acabou também essa daqui ó da Skaf dessa linha que era Max Profissional Cachos Perfeitos tá falando que tem colagem no vegetal mas que no a Pro na composição e esse daqui é o primeiro produto que eu uso dessa marca e eu quero comprar de novo não só a máscara mas também shampoo condicionador outros produtos da linha pra poder testar e vir trazer resenha pra vocês aqui no canal então quando eu comprar e testar eu volto aqui pra poder falar a minha opinião a respeito desse produto aqui e por último de máscara de hidratação tem também essa pequenininha aqui ó da Salon Line essa daqui é a SOS Cachos óleo de manga que já tem resenha dela eu já gravei eu não sei se já está no canal ou se ainda vai entrar mas enfim eu quero comprar dela pra poder continuar usando como uma equitação noturna que foi a forma que eu gostei de usar ela porque ela dá pra poder ser usada de duas formas como máscara comum né que na hora do banho você passa no cabelo depois enxágua e você pode usar também como uma equitação noturna você passa no cabelo antes de dormir deixa agir durante o sono e no outro dia você lava sua cabeça normalmente dessa forma eu gostei e quero comprar pra poder continuar usando assim porque deu um resultado muito bom no meu cabelo e por último gente acabou também essa ampola aqui ó da Vita Seiva essa daqui é uma ampola de crescimento aqui tá falando que é uma dose concentrada e acelera o crescimento eu sempre gosto de comprar essas ampolinhas aqui porque minha mãe sempre usou no nosso cabelo e eu acredito que dá uma potencializada aí na máscara e é por isso que eu sempre tô comprando e comprei mais também pelo fato dela ser uma ampola de crescimento então eu sempre tô comprando sempre vocês vão ver por aqui também e pra finalizar aqui gente tem também esse aditivo de crescimento aqui ó que é a biotina da Vita Seiva né que é também da mesma marca da São Paulinho aqui não é? deixa eu ver aqui é da mesma marca é eu comprei esse daqui também mostrei pra vocês no último vídeo de compra não sei se foi no último ou no penúltimo mas se vocês assistiram e vocês viram se eu não me engano eu paguei R$7,50 nisso daqui e eu não sei se eu compraria novamente gente pelo fato de que é R$7,50 isso daqui que dá pra poder usar uma vez só no cabelo isso você só consegue ver o resultado com uso contínuo então eu não sei se valeria a pena eu tenho mais um dele ali eu vou até usar eu não sei se eu usei da forma correta gente porque eu acho que faltou informação aqui no potinho depois eu quero até ver na internet ver se tem alguma forma mais explicada porque aqui tá falando que é pra poder separar o cabelo em mechas e aplicar o aditivo massagear pentear e enxaguar mas não falou se isso é no cabelo seco ou se é depois que você lava o cabelo eu achei que faltou essa informação aqui não sei se eu compraria novamente vou usar o outro que tá ali mas se eu resolver comprar eu falo pra vocês em outro vídeo e esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês estejam gostando desses vídeos voltado aí pra parte da beleza que eu tô trazendo aqui pro canal eu tô gostando bastante de gravar apesar que dá um trabalhinho mas eu gosto de gravar eu acho que vale a pena e eu espero que vocês estejam gostando também deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o seu feedback a respeito dos vídeos se vocês acham que pode melhorar alguma coisa é só deixar aqui embaixo se de repente tem também algum tipo de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal relacionado ao tema é só deixar aí embaixo nos comentários não se esquece de curtir comentar compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir também nas minhas redes sociais eu estou no facebook no instagram vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês já irem direto pra lá por hoje é só um super beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.